Não cai portal aqui, bicho. Vou ter que voltar aqui pelo wake point. Esqueletoso pancadeiro, cara. Pra fazer de mágoa tem que ter a joia, né? Solo cell phone não dá pra contar muito com isso. Eu vou ter um SSF também, mas não é normal depois que eu comecei antes de ontem. Só vou ter pro softcore pra vender um mil pra comprar um 15. Boa. Música 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 Música